Ó, se x e y são números reais, tá, esquerda? 2, blá, 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 qual o valor de x? Aqui, ó, saiu errado, tá? É x sobre y, que é a divisão, tá bom? Só errado. Então, vamos lá. O problema é de quê, galera? O problema é de... O problema é de quê? Deixa eu tirar aqui, que isso daqui foi uma falha no engano. Voltou aí. Foi. Continua. Show. Ó, vamos lá. É x sobre y que ele quer, beleza? Então, vamos lá. O problema é de log, né? Log, o problema é de log. Técnica R diz o quê? Cara, log, viu ali? Usa a propriedade. Mete a propriedade e resolve. Propriedade, tá? É uma... Porque ali você tem uma equação. Mas, no final das contas, cara, no log, tu acaba usando o tempo todo a propriedade. Vou deixar só a tela pra você ver melhor. Vamos lá. Vem comigo, família. Olha o que ele diz aqui, ó. Se liga. É x e y, o número de reais, tá esquerda. Ó, vem comigo. Duas vezes log de x menos 2y é igual log de x mais log de y. Maravilha. Vamos lá. Galera, vamos começar a usar as propriedades aqui dessa bagaça. Olha as propriedades disso aqui. Primeira coisa. Existem as propriedades logaritmo? As três principais são essas. Log de a vezes b. Todo o resto vem daqui, tá? As dez que te ensinaram, bababá, tudo vem daqui. Ó, o produto vira soma. Então, log de a vezes b vira log de a mais log de b. O produto vira soma. Consequentemente, a soma vira produto. Show de bola? Consequentemente, a soma vira o quê? Deixa eu tirar aqui. E, consequentemente, a soma vira o quê? Produto. Correto? Consequentemente, a soma vira produto. Maravilha? Show de bola. A divisão vira diferença. Consequentemente, quando tu tem dois logaritmos assim subtraindo, né? Lembrando que tem que ser com a mesma base, né? Quando tem dois logaritmos assim subtraindo, o que acontece? Eles vão virar a divisão. E o expoente é o peteleco. Tu dá um peteleco aqui, ele desce. Aí fica n vezes o logaritmo de a. Consequentemente, se você tem um número multiplicando aqui o logaritmo, você dá um peteleco e ele volta. Beleza? Recordamos aí as propriedades. Vamos agora resolver. Opa, legal. Aqui eu estou vendo que o 2 está multiplicando esse log todo. O que eu vou fazer? Vou voltar com ele. Dar o peteleco para ele voltar. Vai ficar log de x menos 2y ao quadrado. x menos 2y ao quadrado. Igual. O produto... Aqui tem uma soma, bases iguais, né? Pode voltar e virar um produto. Então, fica log de x vezes y. Maravilha. Show de bola. Está tomando... Está tomando o jeito. Está tomando o jeito. Está legal? Está tomando o jeito. Está parada. Show de bola? Está tomando o jeito. Agora, o que a gente vai fazer, família? Vamos fazer isso aqui. Produto... Os dois logs são iguais. Então, vai ficar... x menos 2y ao quadrado... 2y ao quadrado... mais o segundo ao quadrado. Isso é igual a xy. Maravilha? Aí, é matemática. Vamos embora. Embora eu choro. 2 vezes 2 é 4. Então, x ao quadrado... menos 4... Vou botar assim. 4yx. Você já vai entender o porquê. mais 4y ao quadrado... igual a xy. Show? Ó, xy está somando. Vem para cá e diminuindo. A brincadeira fica... x ao quadrado... menos 4yx. xy, yx é a mesma coisa. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Não vou trocar aqui agora para você entender melhor. 4xy... Vou deixar menos 4xy para você entender melhor. Tá? Menos 4xy... Menos xy... mais 4y ao quadrado... igual a zero. Maravilha! Vamos lá. Agora, família... O que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Menos 4xy com menos xy... é menos 5xy. Então, fica... 5x ao quadrado... menos 5xy... mais 4y ao quadrado... igual a zero. Show? E isso daqui... é uma equação de segundo grau. De incógnita x. Quer ver? Ó... Vai ficar x ao quadrado... menos... Ó... Vou organizar... 5yx... mais 4y ao quadrado... igual a zero. Show de bola? Isso é uma equação. Onde o termo é x... e o outro é... Separa quem é o a. O a... é a letra ao quadrado aqui do x. 1. Quem é o b? O b... Separa só o x... É menos 5y. E o c, galera... é 4y ao quadrado. É isso. O que acontece é que tem duas letras. E aí, o que você pode fazer? Você pode usar o Bhaskara, mas a gente aqui faz por soma-produto. Vamos usar aqui a soma-produto comigo. Vamos lá. Dá para fazer assim, Renato? Dá. Está fácil. A soma é só trocar o sinal do b. menos 5y vai ficar 5y. E o produto é o próprio c. Porque o a é 1, né? 4y ao quadrado. Aí você tem que pensar, galera, em dois números que somados vão dar 5y multiplicado 4y ao quadrado. O grande bizu tem letra, tu se enrola todo. Pensa no número, na soma. Aí o resto é só botar y. 5 e 4. Pensa comigo. Dois números que somados dão 5 e multiplicados 4. 1 e 4. 1 mais 4 é 5. 1 vezes 4 é 4. Mas a parada aqui está dando y, né? Então, o que eu faço? Meto y na parada. 1y, 4y. 1y, 4y. 1y mais 4y dá 5y. 1y vezes 4y dá 4y ao quadrado. Acabou. Tudo lindo. E aí eu tenho que x₁ é igual a y e x₂ é igual a 4y. Maravilha. Cheguei a essas situações. Agora, ele quer o resultado de x sobre y. E x sobre y, galera, é o valor de x sobre o valor de y. O valor de y é y. O valor de x eu tenho duas situações. Eu tenho quando x₁ é igual a y e quando x₂ é igual a 4y. Vamos substituir. Quando x₁ é igual a y, x sobre y fica y sobre y, que dá 1. Aí vai dar 1 esse resultado. Agora, quando x₂ é igual a 4y, quando x é igual a 4y, esse resultado vai ficar 4y sobre y, que dá quanto? 4. Show? Isso aí vai dar 4. Maravilha? Isso vai dar 4. Show de bola. Aí você fica na dúvida. Pô, Renato, é 1 ou é 4? Aí você tem... Olha a maldade. Está vendo isso aqui? Isso daqui, para existir, tem que ser maior do que zero. Entra na definição de logaritmo. Olha a maldade. x menos 2y tem que ser maior do que zero, porque ali, para existir, tem que ser maior do que zero. Na definição, né? Log de b na base a, existe se b é maior do que zero, a é maior do que zero, e a é diferente de 1, né? Ali, olha. Aí você joga para lá, x maior que 2y. Olha, y está multiplicando. Vai para cá dividindo, porque eu quero x sobre y. Então, você tem que x sobre y deve ser maior do que 2. Acabou. x sobre y maior que 2. Então, não pode ser o 1. A minha resposta é quem? É o 4. Show de bola. Qual é o meu gabarito? Letra D. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática, né? Com foco no Banco do Brasil, né? Do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. Bônus 1. Um curso de matemática financeira completasso. Um curso, ó. Bônus 2. Um curso de probabilidade estatística também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga, seu curso sairia por mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de R$30,72. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo, tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo, para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, ó. Aqui embaixo tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.